Bem-vindos ao Congresso Virtual UFBA 2020, o primeiro congresso virtual da UFBA, Universidade de Movimento. Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho. E o meu trabalho foi intitulado As Experiências das Aulas à Distância do ProEmit, Curso de Italiano do Profici, durante a quarentena. Meu nome é Adriane Souza Viana, sou estudante de Letras da Universidade Federal da Bahia. E o meu trabalho foi orientado pela professora doutora da mesma universidade, Alessandra Caramori. Bom, para introduzir o que tem sido desenvolvido, vou apresentar um pouquinho do que é o Profici. Então, o Profici é um programa de extinção que oferece curso de línguas para professores, estudantes e servidores da Universidade Federal da Bahia. Dentro do Profici existem sub-programas, eu faço parte do Profici ProEmit, que é o curso de língua italiana dentro do Profici. O meu trabalho, ele visa contar um pouquinho das experiências das aulas que estamos desenvolvendo à distância em relação ao ProEmit. Então, novas experiências surgem por novas necessidades. Diante do nosso cenário atual de pandemia e isolamento social, nós decidimos que continuaríamos com as aulas de ensino, as aulas à distância. Tornando-se assim um desafio para nós. Bom, e aí a gente tem uma mudança abrupta, né? De aulas presenciais para aulas à distância, para tentar suprir a necessidade de continuar tendo contato com essa língua estrangeira para que não se perca o processo de ensino-aprendizagem que havia já sido desenvolvido anteriormente. Bom, para contextualizar, trago uma citação de Barros Nunes, na qual ele diz que a educação à distância é um recurso de incalculável importância e nesse período realmente tem se mostrado, né? Como modo apropriado para atender a grandes contingentes de alunos de forma mais efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos. E isso a gente ainda está testando, né? Estamos usando diversas plataformas para poder aprimorar cada vez mais as nossas aulas. Bom, o ensino à distância, ele não surge do nada, ele não surgiu agora também com a pandemia e com o isolamento social, né? Ele tem, o ensino à distância, ele vai ter uma longa história de experimentações, sucessos e fracassos. Como nos mostra Santos, ali entre 2000 e 2003, vai nos mostrar que há cinco gerações da EAD. A primeira geração, ela vai se concentrar no uso de papel impresso e mais tarde ela vai ganhar como participação no rádio, a participação no rádio da televisão como tecnologia. Na segunda geração, a gente vai ter as fitas de áudio, a televisão e as fitas de vídeo, entre outros. Na terceira geração, a gente já vai ter o e-mail, papel impresso, as sessões de chat e computadores, internet, etc. Na quinta geração, aí, já mais recente, entre 95 e 2005, estimado, né? Aproximadamente. Vamos ter o uso de e-mail, chat, computadores, internet, transmissões em banda larga, etc. E a quinta geração, que é a mistura de tudo isso, que é o período que estamos vivendo agora, né? Estamos nos adaptando e fazendo uso de todas as tecnologias utilizadas em todas as gerações da EAD. Bom, nossas aulas no ProEmit, as aulas de italiano pelo Profici, nós começamos na primeira e na segunda semana com planejamento de atividades, nós organizamos de acordo com os conteúdos que deveríamos desenvolver juntamente com os estudantes do curso, para poder planejar atividades que eles deveriam desenvolver e devolver para a monitora do curso, né? No caso, eu. Bom, na segunda, terceira, na terceira, na terceira, quarta semana, mais ou menos, começamos com as nossas aulas EAD. Então, videoaulas, atividades para casa, material do curso. Passando depois das aulas remotas. Para entendermos melhor, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças de aulas em EAD e aulas remotas. Para as nossas aulas remotas, usamos alguns recursos, como o aplicativo Zoom e o aplicativo da Google Meet. Bom, algumas diferenças entre as aulas em EAD e as aulas remotas. Então, nas aulas em EAD, nós temos as videoaulas gravadas. Assim, os alunos podem ver em qualquer horário. E eu estaria ali, estava ali para poder tirar as dúvidas em qualquer horário. Os materiais didáticos eram aqueles estabelecidos pelo curso, né? O ProEmit, que é o material novo projeto. E nós fazíamos avaliações padronizadas. Mudamos para as aulas remotas e temos aulas em tempo real, no período semanal, né? Da aula. Nossa monitoria é ao vivo, através dos aplicativos já apresentados, Google Meet e Zoom. Dependendo da turma, eles escolhem, né? Como eu disse, essas aulas são planejadas com a participação dos alunos. Então, é feito todo um planejamento anterior. Bom, nas aulas remotas, as atividades são mais dinâmicas. Pois, as aulas presenciais, as aulas remotas, elas não funcionam nem como as aulas EAD e nem como as aulas presenciais. Então, está aí, só para mostrar um pouquinho dessa experiência que nós estamos tendo, né? Em relação ao ensino de línguas estrangeiras, pelo Profici e eu, enquanto monitora. Bom, aqui são algumas referências. Referências, referências. Obrigada. Obrigada. Obrigada.